Daniel Peixoto, terapeuta naturopata Você sabia que toda doença tem um componente emocional? Bom, se não sabia, eu vou te explicar a partir de agora Acredite você ou não, toda doença tem, para além de um componente físico Geralmente pode ser, por exemplo, uma inflamação, uma infecção Elas também têm um componente emocional E eu vou falar o componente emocional de uma das duas doenças que mais afeta a população brasileira e mundial Que é o câncer e o diabetes Bom, primeiro eu vou falar do diabetes O componente emocional do diabetes é o amor O amor, que na verdade ou está faltando a pessoa receber Ou ela tem uma dificuldade de entregar o amor E geralmente esse amor está muito associado ao tal do açúcar branco Porque o açúcar, na verdade, ele vai fazer às vezes do amor A pessoa não tem capacidade de amar ou de receber amor Então ela usa o açúcar para poder suprir aí esse vazio emocional que ela tem Que a nível físico acaba sobrecarregando o pâncreas dela E ela vem a ter aí o diabetes tipo 2 e principalmente o tipo 1 Geralmente o diabetes tipo 1 é mais difícil de inverter Porque a pessoa tem dificuldade aí de dar amor e receber amor Agora o câncer está muito relacionado à questão do egoísmo Mas não no sentido da pessoa ser necessariamente egoísta em termos materiais Mas no sentido de carência de atenção A pessoa quer atenção ao tempo Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, me nota, eu estou aqui A atenção para mim é o componente emocional do câncer Me diz aí se você tinha noção de que as doenças têm componente emocional E se você quer que eu fale de componente emocional de outras doenças aí Comenta aí que eu falo para você, tá bom? No mais um de sempre, mente livre, corpo livre, beijo, beijo, até o próximo vídeo